Como ficar conectado com o celular em Praga? Praga é uma cidade que me surpreendeu por ter bastante Wi-Fi, tá? Tem bastante Wi-Fi, tem bastante lugar. Então se você quiser se arriscar, você consegue usar os Wi-Fis e pingando. Mas como a gente trabalha com internet, a gente precisa do celular funcionando e como a gente foi para outros países, que nos outros países da Europa não são assim, a gente acabou comprando um chip. Uma opção muito bacana, gente, você pode ou comprar o chip lá na viagem, mas aí você tem que comprar em cada país que você vai, e isso dificulta um pouco, ou você compra já antes, que na nossa opinião é o melhor caminho, um chip que já funciona para a Europa inteiro. O que a gente usa há muito já faz anos, eu vou deixar o link aqui embaixo também, é muito bacana, você compra, agora tem um chip virtual, você já recebe um e-mail com o QR Code e instala, você já consegue usar na hora e você usa a internet para a Europa inteira. Vai para a França, Espanha, Itália, você só precisa de um chip, você consegue usar o celular inteiro. Então, na nossa opinião, foi a melhor forma de ficar conectado lá em Praga. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, e eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir, e o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha, muito obrigado e uma boa viagem. É isso, galerinha, muito obrigado.